Eu comecei na área de marketing em 1971, ou seja, há 50 anos redondos, e trabalhei no Citibank durante muitos anos, depois eu abri uma empresa, que é uma empresa que até hoje se mantém, que é a Sousa Aranha, e essa empresa é uma empresa de gestão de clientes. Esse é o foco, gestão de clientes. E essa gestão de clientes, na verdade, é a gestão da base de clientes de valor. Então, se a gente pegar o supermercado e falar quem é o cliente de valor, e isso daqui está muito aprofundado, porque eu escrevi um livro inteiro sobre isso, que é Gestão de Clientes de Valor. A rentabilidade dos clientes, que hoje em dia é uma coisa superimportante, leva a uma refinada abordagem de marketing, que é a gestão da base dos clientes de valor. Então, se a gente imaginar uma pirâmide, lá em cima está a base de clientes de valor. Por exemplo, uma mercearia na periferia. Ele tem clientes de valor lá. Não precisa ser um cliente de Jardim América. Ele também é um cliente de valor para aquela marca, aquela padaria que seja. E isso, então, é importante, porque a gente começa a trabalhar fortemente clientes de valor. E são etapas que a gente evolui nessa parte. Primeiro, precisa, para cada marca, você precisa identificar qual é o critério, qual é o conceito de cliente de clientes de valor. Nós podemos ter uma padaria na periferia e ali os clientes são de valor. Se a gente fosse para cá, ele não seria, mas seria. Quer dizer, é uma visão clara da relação entre o comprador e o cliente, melhor dizendo, o cliente e o fornecedor de serviço, pode ser padaria, o que for. O ponto é que o conceito do livro que eu estou lançando, que está aqui na minha mão, ele vai ser editado e publicado nos próximos meses. E a ideia básica é que a gestão de marketing tenha foco nos clientes de valor. Muito se fala sobre o valor de cliente. Agora, quais são os critérios que se utilizam para você poder dizer, você que tem uma mercearia, enfim, um supermercado que seja, você acaba identificando os clientes de valor. Isso é uma coisa que ainda não é muito clara. Por exemplo, você vai no supermercado do Pão de Açúcar, ou num grande supermercado de qualquer coisa, ou numa farmácia, seja o que for. É pouco provável que essas empresas utilizem o conceito de cliente de valor. Porque se você tem um varejo, uma empresa varejista, por exemplo, ele tem que identificar quem são os clientes de valor. Isso é uma coisa que ainda no Brasil é muito lento, muito pouco. Tem aí Pão de Açúcar, ou outro, algumas empresas, logistas, que têm clientes de valor. Esses clientes de valor, na verdade, é uma coisa um tanto quanto difícil de você identificar. Porque são duas coisas, é o valor de compra e a frequência de compra. Então, esses que são frequentes compradores e compram valores altos, são valores bastante importantes, muitas vezes, dado a uma visão massificada, que você acaba não identificando quem são os clientes de valor. Por exemplo, você vai no seu supermercado, você é um cliente de valor, mas às vezes ninguém reconhece que você é um cliente de valor para aquele supermercado. Só que isso, hoje em dia, não é algo que é bem gerenciado. Você, por exemplo, você vai lá, você é um cliente de valor no supermercado, e você sai da loja igual àquele que só vai lá, compra uma coisinha e vai embora. Nunca mais. Quer dizer, esse conceito, tem alguns supermercados ou alguns varejistas que têm um cartão. E esse cartão, que eu já andei pesquisando, é um pouco quanto não muito sólido. Os critérios que foram utilizados para dizer que ele é um cliente de valor. E você tem fundamentos para dizer, olha, ele é cliente de valor porque ele tem fundamento A, B, C. Pode ser pela frequência de compra, pelo valor de compra, e a recência, que é a última compra que ele fez. Isso é o FRV do nosso negócio, frequência, recência e valor. Então, isto, você começa a dizer, esse então, se você tem uma matriz em cima do seu, vamos dizer assim, entre aspas, estoque de clientes, você vai dizer o seguinte, quem é que, quem é aquele que tem frequência, recência de compra e valor de compra? Este é que é o cliente de valor. E com isso o que acontece é que você começa a fazer isso por quê? Porque você cria uma fidelidade muito grande com o cliente. Porque lá ele é reconhecido como um cliente de valor. Então, isso passa de uma forma clara. Então, por exemplo, instituições financeiras, por exemplo. Tem aí certos bancos que têm uma classe privilegiada. Itaú, etc. e tal, todos eles. E isso é uma coisa que é uma exceção à regra no mundo. Por quê? Porque só banco conhece o seu valor e é quase impossível o resto que você vai conseguir isso. Para instituições financeiras, já está pronto. Aqui no Brasil, há uma cultura diferente de outros países. Por exemplo, um cliente compra, compra, compra e não recebe nada de troca. Mesma coisa que uma pessoa que vai lá, compra lá um pirulito e vai embora. Não aquele cliente frequente, que é fundamental, o cliente que é frequente, compra com valor, compra de valor. Por exemplo, você tem uma farmácia grande ali na Vida Paulista, por exemplo. Você vai frequentemente nessa farmácia, supondo que. E aí ele acaba sendo quem? Que o atendente sabe que você é um cliente bom. Mas a empresa não sabe. A marca não sabe. Aquilo é uma relação humana, não uma relação de marcas. E isso repercute em termos de um crescimento de receita. Porque aquela famosa, que a gente se lembrava lá do colégio, que é o 80-20. 80% é 20%, que a gente sempre é aquilo. Mas isso é uma coisa que ninguém sabe que é o 20%. Quem é o nome dele, o que ele compra, o que ele deixa de comprar, o que ele... Enfim. Uma mãe com recém-nascidos. E ele tem foco, a mãe tem foco, em certas marcas e certos produtos. Que é o bebê, etc. E tal, 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 tal. Muito bem. Isso, há uma tendência de gastar muito em função disso. O que acontece? Vamos estabelecer aqui, porque a gente vai em São Mercado. Tem uma promotora, que fica ali na gôndola dos produtos para beber. E ela faz um boca a boca, dá ideias, etc. E tal, 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 tal. Isso é caro para xuxu. Por quê? Porque eles fazem a nível promocional. Mas não a nível de gestão do cliente. Por exemplo, eu vou para um supermercado e compro um produto para o meu neto. Mas ninguém me pergunta quem sou eu. E isso seria muito importante, porque nós fizemos um trabalho, algum tempo atrás, com a Johnson & Johnson, para fraldas descartáveis. E sabia. E tinha sempre uma fichinha, uma promotora ali, etc. E com isso, ela começa a, ela mesmo, preenche lá um formuláriozinho super simples, que é nome, endereço e tal, que na verdade é mala direta. Para tirar mala direta, para aquela pessoa, é uma pessoa de valor, por ela ter dinheiro, enfim, etc. E tal, mas o grande problema, o grande problema é que isso acaba desaparecendo. Porque escreve lá no papelzinho, manda não sei para quem, ninguém sabe para quem foi, se ele comprou, depois não comprou. E é uma coisa um tanto quanto, vamos dizer assim, muito simplista. Enquanto que quando você tem uma gestão de cliente, uma gestão da base de cliente de valor, você tem, às vezes, supermercados menores, etc. e tal, que o dono do supermercado conhece você, fala, olha, hoje chegou aquele produto que você gosta, tal, tal, tal. Tem isso daqui, mas não é uma coisa, é muito mais pelo lado afetivo, com o cliente, do que criar um banco de dados. É o dono que vai lá, olha no olho e fala, aqui, aqui, tal, 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 tem isso aqui para você, tal, tal, tal. Mas isso é papo furado. Você não tem um banco de dados por trás. E o fato de você não ter um banco de dados que precisa ser atualizado dia a dia, no supermercado, grande, pão de açúcar, ou seja, o Carrefour, quem que seja, então você tem que fazer uma análise, o supermercadista falando assim, qual é a frequência de compra, qual é a recência de compra desse cliente, o valor e a categoria de produtos que ele compra. que é o famoso FRVC. Muito bem. Se você tem isso mapeado, é uma coisa fantástica. O caixa devia aparecer no finalzinho do ticket, dizer qual é o FRVC dela. Isso é possível. Tanto é que nos Estados Unidos isso rola à vontade. E na Europa também. Então, o que acontece é que você passa a sair da gestão de clientes puramente, mas você vai mais à frente, que é gestão de clientes de valor. Valor para a marca, valor para o estabelecimento, enfim, é isso. Isso é uma coisa muito importante para a disseminação do conhecimento de marketing. Junto a executivos, junto a profissionais de propaganda, enfim, isso acaba criando uma base de comunicação para o mercado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto